Eu também sou do gueto, sou do peco também, sou de fiela, de quebrada, faço samba, patupada. Chegou Claudinha Bagunceira, oh oh oh, por aqui na madeira, 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 chegou Claudinha Bagunceira. O Canário tá chegando, chegando e embrazando, chegando e embrazando, chegando e embrazando. O Camaroto chegando Com o Nelcentro 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 Aviso as minas de Salvador Que eu tô na cidade Avisa Filhos gigantes Badawe Bilea e Malete Baleo Juba Tem um mistério O Brasil e o Europa Diretamente do Plato No Cajaco No Samba do Pente E Marcos Alves Dôme esse meu filho Ô que pariu Cheguei 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 chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane Eu quero mais É que se exploda Porque ninguém Vai estragar meu dia Avisa Ela pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane Eu quero mais É que se exploda Porque ninguém Vai estragar meu dia Avisa Ela pode falar Que eu cheguei Com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar Apaga a luz E aumenta o som A recalcada Pira Falsiana E conspira Pra despertar Inveja Alheia Eu tenho dom Se não gosta Senta e chora Hoje eu tô Afim de incomodar Se não gosta Senta e chora Vai sair de casa Pra cansar Cheguei Cheguei Tchau 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 Tchau